Música Oi, tudo bom com você? Eu sou a Sarah e essa é a família da Sarinha E hoje eu estou aqui para realizar o santeio da Júlia Silva E o livro da Júlia Silva Então, bora lá? A página já está E agora é só clicar aqui Que é do 1 até o 130 Então, bora só cheio e foi O número que saiu foi o 35 E o número que saiu foi o 35 E foi a Daniela Plastu Parabéns, Dani! E eu quero agradecer a Júlia Rude Por ter convidado para esse santeio Um beijo! Tchau, tchau! Que é da Júlia Silva Acordo bem cedo Vejo o sol brilhar Com os passarinhos vou cantar Não existe tristeza Que possa me desanimar Hoje é um grande dia Vamos juntos festejar Bem fofo da Jujubinha E aí E aí